Olá a todos, tal e qual como tinha prometido, trago aqui então um pequeno review à minha maneira desta Yamaha 900 Niken. É uma moto completamente diferente daquilo que eu estava à espera. O próprio Vítor Cárnico tinha me dito, Joaquim, tens de experimentar esta moto. Porquê? Porque de facto é uma moto com duas rodas à frente, uma invenção nipónica baseada um bocadinho naquela vertente dos samurais que usavam as duas espadas, e é verdade. E o que é que esta moto traz de novo em relação a qualquer outra desportiva? De facto, há aqui uma segurança reforçada, vou quase dizer duplicada, porque temos duas rodas naturalmente, mas a sensação que temos a andar nesta moto, pela grandeza da própria estrutura da moto, parece que estamos num jet ski, mas na verdade é que não sentimos o peso dela. E outra das coisas que realmente esta moto faz, de forma completamente diferente da outra desportiva, é a forma como ela curva. Fazemos-nos as curvas sem qualquer tipo de receio. Há aqui uma forma de entrar na curva completamente em total segurança, com estas suspensões, que estão completamente inovadoras em termos de motociclismo. E de facto, tem-se aqui uma surpresa andar nesta 900 Nikon, que tem 900 centímetros cúbicos, 115 cavalos, é o motor da Tracer 900 e também de outras trações da Yamaha. E de facto, é uma moto para conduzir muito confortável, desportiva e para quem tem a altura que eu tenho, é uma moto que eu aconselho. Tem várias coisas muito interessantes, tem o Quick Shift já instalado, três cilindros em linha. Uma travagem que, dos muitos quilómetros que já fiz, quase que não há necessidade de irmos ao travão de trás. Basta o toque de toques no travão da frente, que ela para. Naturalmente, uma travagem um bocadinho mais brusca, no cruzamento de uma situação um bocadinho mais inesperada, podemos ir ao travão de trás e a moto bloqueia completamente. Portanto, os pormenores dela, posso-vos dizer que em termos de ecrã temos as informações todas disponíveis. Temos aqui vários modos de condução, mais calmos, um intermédio mais desportivo. Temos também toda a informação ligada à temperatura, etc. Portanto, é um review aqui um bocadinho simples, mas já sabem, apareceu também na VR Motors, na venda do Pinheiro, o Vitor Cândido, que pertence à Yamaha Motor Racing, irá também vos dar essas explicações e também, por que não, fazer um test drive nesta moto que é fantástica a conduzir e que eu adorei e que gostei bastante. Portanto, acompanhem, que já sabem, apesar de estar ligado à música, sou um amante do motociclismo e, de vez em quando, apareço aqui com algumas levidades ligadas às motos. Um abraço e até breve. E aí Ai, ai, ai